Quero mandar um abraço pra todos eles, dizer que nós amamos a vida deles, não concordamos com que... Não é nós que não concordamos, a palavra de Deus nos ensina isso, né? Existem algumas atitudes que nós aprendemos que não vão trazer frutos pra nossa vida, não vão edificar. É errado, é pecado mesmo. Isso eles sabem, não precisam falar não, eles sabem disso, eles sabem que não é certo. Tá na Bíblia, é só você ler Romanos capítulo 1, tá bom? Mas nós amamos a vida deles, eu oro, muitos deles admiram meu trabalho, admiram a minha vida, aquilo que faço. E a gente, toda vez que posso, a gente fala, a gente prega, a gente evangeliza, a gente ministra sobre eles o amor de Jesus, que é a coisa mais preciosa desse mundo, gente. É um amor que abraça, que transforma, que com certeza faz a nossa vida mudar por completo.